2023 já era e chegou a hora da gente começar a pensar em 2024, a onda que são as grandes oportunidades pra gente investir e ganhar uma grana nesse próximo ano que tá começando. Bom, eu vou te falar aqui sobre três setores que na minha opinião são os setores que mais vão se destacar, os ativos que mais podem crescer, que tem uma grande probabilidade de ter uma ótima rentabilidade. Então bora lá pro vídeo, vamos ver quais são esses três grandes ativos, a onda que a gente pode investir em 2024. Claro, a minha opinião, aí você dá uma olhada pra ver se faz sentido também pra você, pra sua carteira de investimentos. Me chamo Antônio Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda quarta e todo sábado, sempre trazendo conteúdos pra que você aprenda, que você vai evoluindo como investidor. Eu te ensino a investir desde o básico até mais o avançado, pra que você dê os seus primeiros passos, que você invista, que você vá em busca dos seus sonhos, do teu enriquecimento. Então vou te pedir duas coisas, se inscreve aqui embaixo também, deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações quando eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Você já recebe, você assiste e você fica informado sobre o mercado financeiro. E bora lá, vamos ver aqui quais são as grandes oportunidades pra 2024. Na minha opinião, a grande oportunidade pra 2024 está no Bitcoin, estão nas criptomoedas. Nós temos aqui uma moeda que é deflacionária, é descentralizada, não tem interferência de governo nenhum. É uma moeda que vem se destacando muito nos últimos anos, desde 2010. teve grandes altas, grandes baixas também, é muito arriscado investir no Bitcoin, existe muita oscilação. Mas nós estamos vivendo um momento, um evento que está se aproximando, que é o halving. Esse halving corta pela metade a recompensa dos mineradores. Bom, pra quem não entende muito de criptomoedas, não entende muito de como que funciona o Bitcoin, basicamente é assim, existem hoje no mercado já 19,5 milhões de Bitcoins que foram minerados ao longo desses anos. Mas o máximo, a quantidade máxima de Bitcoins que vai existir, é em torno de 21 milhões de Bitcoins. Então, nós estamos chegando próximo do total de Bitcoins que existem, que vão existir. Ela é uma moeda deflacionária, justamente por isso não existe um aumento de Bitcoins. Não vai bater 21 milhões e aí vai ter alguém ali por trás, né? Ou teria, no caso das moedas, do real, do dólar, o governo ali imprimindo mais dinheiro. Nós temos aqui uma moeda que não vai acontecer isso, por isso ela vai chegar em 21 milhões e conforme for a demanda por ela, cada vez mais ela vai se valorizar com o tempo. Então, ela tem essa característica. O que que acontece? Quando existe uma transação, uma validação, ali no blockchain, que é todo o sistema que tem por trás ali no Bitcoin, existem os mineradores que ganham uma recompensa. Hoje, essa recompensa é de 6,25 Bitcoins. Então, toda vez que alguém estiver fazendo uma transação, por exemplo, eu estou mandando Bitcoins para você, existem ali os mineradores, eles vão validar essa transação e com isso vão salvar no blockchain, e eles vão receber Bitcoins, eles vão receber recompensas. E agora, a gente está se aproximando do halving. Esse evento acontece de 4 em 4 anos e ele corta pela metade essa recompensa. Então, os mineradores que hoje ganham 6,25 Bitcoins, eles vão passar a receber 3,12, 3,125 Bitcoins. Então, vai cair pela metade a recompensa dos mineradores. E, historicamente, de 4 em 4 anos isso veio acontecendo, historicamente, quando a gente está próximo desse halving, o Bitcoin se valoriza e também depois, logo depois do halving, ele continua se valorizando, ele tem uma grande alta. E, bom, esse halving, ele está marcado para acontecer em abril de 2024 e nós já tivemos uma grande alta, se a gente pegar aqui os últimos 12 meses. O Bitcoin estava lá em 15, 16 mil dólares e hoje ele está ali acima de 40 mil dólares. A gente consegue ver aqui no gráfico, está ali em 41 mil e 900 dólares. Então, o que acontece? Acontece antes da chegada aqui de abril de 2024, antes do halving, já teve essa valorização, mas após o halving acontecer, provavelmente, com base no histórico do Bitcoin, do que já aconteceu, nós teremos uma grande alta, um grande mercado de alta, um bull market acontecendo aqui no Bitcoin e nas criptomoedas no geral. Se a gente for dar uma olhada aqui no gráfico, na cotação do Bitcoin, veja que ali em 2021 ele teve um grande pico, depois ele caiu bastante. As criptomoedas, o Bitcoin, ele tem essa característica, ele oscila muito, ao mesmo tempo que ele cresce muito, ele tem uma alta explosiva, ele também pode ter uma queda bem grande. Então, veja, lá em 2021 estava lá tranquilo, o Bitcoin ali em torno de 12 mil, 15 mil reais e ele teve essa alta aqui gigantesca de 446, ele chegou no topo aqui de 68 mil dólares, uma valorização que seria de 480%. Então, veja, existe uma grande oportunidade, uma grande valorização que pode acontecer. Desde lá desse topo, que aconteceu ali em 2021, tinha muito aquela febre do metaverso, enfim, passou aquela festa, teve uma grande queda no Bitcoin em todas as criptomoedas, teve uma queda aqui de 75%, 76%. Tivemos uma grande alta, depois uma grande queda, e agora nós já estamos com essa grande valorização saindo daqueles 16 mil dólares que eu comentei chegando aqui nesses 42, 43 mil dólares, uma valorização já de 160%. Mas a gente espera que essa valorização continue, que passe, inclusive, do topo histórico, que era ali em 68 mil dólares. Isso pode seguir adiante, pode ir a 70 mil, 100 mil dólares. Aí a gente não sabe o que vai acontecer exatamente, mas se espera que tenha esse crescimento agora do Bitcoin. Então, realmente é uma grande oportunidade para a gente ficar de olho ao Bitcoin, às criptomoedas. Caso você não tenha nada investido em cripto, caso você não tenha nenhuma exposição ao Bitcoin, e eu tenho a minha carteira pessoal, por exemplo, eu deixo 5% destinado para essas moedas, principalmente o Bitcoin, a gente não brinca com as criptomoedas, porque realmente é muita oscilação, é bastante arriscado. Então, do meu patrimônio total, eu dei 5% nela. Se isso estourar, se isso multiplicar, eu tenho um ganho, vou multiplicar esses meus 5%, mas caso venha a ter uma grande queda, se isso não se concretizar, eu também não vou ter uma grande perda. Simples assim, a gente tem que ter uma exposição a elas, uma exposição ao Bitcoin, mas de maneira controlada. Nunca colocar todo o dinheiro, nunca colocar uma porcentagem muito grande, caso você venha a perder esse dinheiro, você tenha um grande prejuízo que você venha, por exemplo, a falir. Você tem que ter uma exposição, claro, uma exposição bem definida, no meu caso, 5%. No máximo, ali, 10% é o máximo de risco que eu tomo aqui para as criptomoedas. Hoje, eu tenho 5% e eu estou bem tranquilo com isso. E como é que a gente pode investir no Bitcoin? Nós temos as exchanges, que seriam as corretoras, a gente tem o principal delas é a Binance, a maior corretora, a maior exchange que nós temos de criptomoedas. Nós também temos outras opções no mercado, como o mercado Bitcoin, a Foxbit, são grandes opções, tem várias e várias outras exchanges. Simplesmente você vai lá, cria a sua conta, como se fosse realmente uma corretora, transfere o seu dinheiro e compra as moedas. Nós temos outras opções que não são tão diretas, como, por exemplo, aqui, ETFs. Nós temos o QBTC11, ele vai seguir essa variação do Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir 10%, subir 50%, 100%, 200%, ele vai subir, ele vai acompanhar essa oscilação. A mesma coisa acontece com o QETH, que aí ele se expõe ao Ethereum, que é uma outra moeda, uma outra opção também muito forte. E se você quer ter uma carteirinha ali, uma mescla, nós temos o ETF Hash11, que ele tem dentro do seu portfólio ali cerca de 8 criptomoedas. O principal delas é, com certeza, o Bitcoin. A segunda principal, o Ethereum. E aí depois ele tem uma diversificação ali entre outras criptos, para conseguir, quem sabe, ter também um ganho. Escolhendo as outras criptos, pode ter também uma grande valorização ali de 500%, 1000%. Então, o mercado de cripto pode trazer muita rentabilidade, a gente pode ganhar muito dinheiro com ele, mas a gente tem que ter muito cuidado, se expor sempre com uma quantidade pequena do nosso patrimônio, para não ter grandes prejuízos, porque oscila demais. Pode subir 200%, 500%, mas também pode cair 80%, o teu patrimônio pode ir lá para baixo. Então, tenha sempre muito cuidado. Mas essa, na minha opinião, é a maior oportunidade que eu vejo aqui para esse próximo ano, que está começando esse ano de 2024. Agora, uma segunda grande oportunidade, nós temos, por exemplo, na Bolsa Americana. Se você não quer se meter com cripto, você não quer investir em Bitcoin, nós temos grandes opções lá nos Estados Unidos. A gente manda o nosso dinheiro para corretoras lá nos Estados Unidos. Nós podemos usar a Avni ou então o Banco Inter, aqui no Brasil, que também tem esse acesso. A gente converte os nossos reais e manda lá para os Estados Unidos, mantém eles em dólar. E a gente investe em grandes ações da Bolsa Americana, ações que têm atuação no mundo inteiro. O que a gente tem que ficar atento? Lá nos Estados Unidos, nós estamos ainda com os juros bem elevados. Os juros americanos estão lá na faixa de 5,5%. É uma faixa bem alta para eles. E a gente tem que ficar de olho se essa taxa vai continuar subindo, ou então se vai baixar. Se essa taxa baixar, a Bolsa Americana vai se impulsionar. As ações, os fundos imobiliários americanos, que são os REITs, eles podem crescer e crescer muito. Então existe uma grande oportunidade, eu vejo como uma grande oportunidade, principalmente porque o dólar está abaixo dos 5 reais. Antigamente, ali há 1, 2 anos, esse dólar estava 5,50, 5,60, e a gente estava comprando ainda achando barato, porque achava que esse dólar ia 6, ia 7. Um dólar a 4,95, 4,90, sempre que estiver abaixo de 5, eu vejo como uma grande oportunidade. Eu vejo a Bolsa Americana hoje, ela é uma Bolsa descontada, com grandes oportunidades. Mas a gente tem que saber escolher, por exemplo, o setor imobiliário lá nos Estados Unidos, devido a essa alta dos juros, esse setor imobiliário, ele está em baixa. As pessoas não estão comprando imóveis, não estão vendendo imóveis, o setor simplesmente parou. Então, se a gente for olhar para os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, eles estão bem descontados. Nós temos grandes oportunidades, que caíram 30%, 20%. Então, a gente pode investir nos REITs, esses fundos imobiliários americanos, ter essa renda em dólar, e ter também esse possível ganho de valorização, quando depois a economia americana melhorar, quando os juros americanos baixarem. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, principalmente nos REITs, mas também nós temos ETFs descontados, nós temos ações que estão baratas. Mas cuidado, as ações de tecnologia subiram muito. Subiram muito devido a essa onda de inteligência artificial. Essas empresas, como por exemplo, a NVIDIA, o Google, o Microsoft, enfim, essas empresas de tecnologia, elas acabaram crescendo muito nesses últimos anos, não importando se os juros estavam lá em cima. Então, a gente tem que saber escolher boas ações, que estão descontadas. Cuidado sempre com essas empresas de tecnologia, que acabaram subindo demais. Mas eu vejo os Estados Unidos, como uma grande oportunidade, para a gente dolarizar parte do nosso patrimônio, aproveitando o dólar baixo, e grandes oportunidades, principalmente no setor imobiliário, com os REITs. Uma terceira grande oportunidade, é aqui no Brasil, com os fundos imobiliários, e também as nossas ações. Eu vejo os fundos imobiliários, aqui no Brasil, nós temos grandes opções ainda descontadas. Conforme a taxa Selic vai baixando, esses FIs acabam se valorizando. Então, a gente já começou o nosso ciclo de queda de cortes da taxa Selic, nós saímos já de 13,75%, que foi o nosso topo, e hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 12,25%. Mas, existe a reunião no cupom que está acontecendo agora, eu não sei se vai baixar ou não, mas o mercado está prevendo uma queda de 0,50%. Ou seja, a Selic já fecharia o ano de 2024 em 11,75%. Isso é muito bom, nós estamos baixando nossos juros. E a Selic, para 2024, para o final de 2024, está estimada em 9%. A Selic caindo, os juros caindo, isso eleva a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários se valorizam, as ações se valorizam. Então, eu vejo bons fundos imobiliários ainda descontados, mas, principalmente, grandes ações aqui do Brasil que estão caindo, que estão descontadas. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico que mostra o PL do Ibovespa. O indicador PL, ele mostra se a Bolsa está cara ou barata. Ele mostra em quanto tempo a gente teria o nosso dinheiro que a gente aplicou ali de volta. Então, em quantos anos a gente teria esse dinheiro de volta. O PL hoje está em 7,32%. Mas veja no gráfico que está aqui embaixo, está em 7,32%. Até o ano 2022, 2021, estava em 4,80%, 4,60%. Estava muito baixo. A Bolsa, ela estava muito descontada. Hoje, ela continua também muito descontada, mas ela já subiu um pouco. Por isso que o Ibovespa já está próximo dos 130 mil pontos, está ali em 125, 130. Ele já cresceu um pouco. Mas veja no gráfico que ele tem muito a crescer ainda. A Bolsa brasileira, ela está ainda muito descontada. Então, eu vejo a nossa Bolsa também como uma grande oportunidade para a gente investir em boas ações e bons fundos imobiliários. Mas essa é a minha opinião. Essas são as três grandes oportunidades que eu vejo para 2024. A principal delas com o Bitcoin. Uma possível valorização ali devido ao halving. Pode ter uma grande alta. A gente pode ganhar bastante dinheiro com isso. as ações americanas, os REITs americanos, principalmente os fundos imobiliários americanos bastante descontados. E aqui no Brasil, a nossa Bolsa continua barata. Nós temos grandes oportunidades aqui também. Mas, por ordem de prioridade, eu focaria primeiro no Bitcoin, depois na Bolsa americana e, por fim, continuaria aqui com os investimentos no Brasil. Eu sigo otimista para 2024. Eu acho que as coisas vão melhorar. Claro que se nada acontecer no mundo, nenhuma outra guerra começar, como, por exemplo, China e Taiwan, a Venezuela querendo brigar aqui com o vizinho. Então, se nada de ruim acontecer no mundo, se as coisas continuarem do jeito que são, nós teremos um excelente ano de 2024. Mas me deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, aonde que você está investindo, o que você está pensando para 2024. Vai ser um ano bom, vai ser um ano ruim, aonde que você vai focar os seus investimentos, aonde que você vai fazer os seus aportes. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Nós estamos encerrando aqui 2023, então eu queria te deixar aqui o meu muito obrigado por você ter acompanhado aqui o canal, te desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, que você tenha um ano excelente esse ano de 2024 que está começando agora. E eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado mostrando como montar uma carteira de investimentos do zero, uma carteira com 10 mil reais, mas uma carteira completa, com investimento aqui no Brasil, renda fixa, bolsa de valores, investimento em dólar e também criptomoedas. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, meu muito obrigado, me chama Tomás Xavier, se vê semana que vem e falou! e eu vou deixar aqui no Brasil.